As atividades na Universidade Aberta do Brasil, Polo de Pato Branco, retornaram no dia 25 de janeiro. E o ano começou com novidades, inscrições abertas para dois novos vestibulares. Os cursos são à distância e totalmente gratuitos. Nós estamos com inscrições abertas de vestibular para o curso de tecnologia em gestão pública e para o curso de licenciatura em física. Com relação às vagas? Então, o curso de licenciatura em física, ele é pela Universidade Estadual de Maringá e nós temos 20 vagas para o polo. O de tecnologia em gestão pública, nós temos 15 vagas e ele é pela Universidade Unicentro. As inscrições que começam nesta quinta-feira seguem até o dia 1º de março e devem ser feitas no site www.cuv.uem.br. Atualmente, pelo polo da UAB, aqui em Pato Branco, estão em andamento três cursos de biologia, pedagogia e de letras. Para o mês de junho, novidades estão previstas. A abertura de dois novos vestibulares. Temos previsões para dois novos cursos. Licenciatura em biologia pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, pedagogia pela Unicentro também e especializações na área de educação e também na área de gestão pública. Mais informações podem ser obtidas presencialmente no polo, que fica à margem da PR-493 na Via do Conhecimento ou pelos telefones 463-220-6070 ou 469-9975-1999.